Boa noite, meu nome é Ricardo, eu sou cirurgião plástica aqui na cidade de São Paulo. Então hoje a live vai ser com a doutora Fabiana Caterino, ela é cirurgiã plástica, atende na região, na cidade de Taubaté e região. E o tema hoje vai ser quando remover a cápsula, que é aquela pele que se forma em torno da prótese, nos casos de retirada de prótese, conhecido como esplante. Então eu vou convidar a doutora Fabiana, ela já está aqui. O Instagram demora um pouquinho para começar. Então, para quem está entrando, boa noite. Oi Fabiana. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Deixa eu só posicionar a minha câmera. Fica à vontade. Acho que assim está bom, né? Está bom. E aí, dois minutos para entrar, mas foi na hora. Então, Fabiana, eu estava introduzindo você, né? Falando que hoje a live vai ser sobre uma discussão de quando remover as cápsulas, que é aquela pele que se forma em torno da prótese, nos casos de esplante. Então, eu falei, né? Que você é a doutora Fabiana, trabalha, é cirurgiã plástica, trabalha em Taubaté e região. Então, se quiser se apresentar, dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Não, na verdade, nós já somos, além de colegas, né? Nos tornamos amigos aí nessa pandemia e ao longo de discussões de casos e tudo. E o tema foi muito bem-vindo, porque é uma dúvida muito frequente no consultório, na rede social. Então, a gente, como cirurgião plástica, que está um pouco mais próximo desse tema, né? Vai conseguir, talvez, abordar e ajudar bastante gente que vai estar assistindo a gente aí. Obrigado. Então, obrigado por ter aceitado o convite. É uma coisa que os pacientes perguntam e, realmente, a gente tem que ser crítico, ou seja, tem que ver qual que é a real necessidade, né? À luz da ciência e da melhor evidência que a gente tem. Então, Fabiana, queria começar dizendo por que as cápsulas se formam? Por que eu coloco uma prótese de silicone e formo essa pele? O que acontece? Na verdade, né, eu gosto de explicar sempre que toda vez que o nosso corpo entra em contato com algo que não é dele, ele vai responder e vai reagir. Então, a cápsula é uma resposta a algo que ele entende que não deveria estar ali por algum motivo. E a formação de cápsulas, ela, entre aspas, acontece com tudo que tem contato com nós, com o nosso corpo. Então, quando entra um micro-organismo, uma pessoa que se contamina com o Covid, o corpo vai fazer esse invólucro de alguma forma, né, falando de uma maneira bem leiga, e vai tentar se defender. Então, a cápsula é um processo inflamatório que isola aquele corpo estranho na tentativa de se isolar o que não seria dele mesmo. Isso. Então, não é exclusivo da prótese de mano. Ou seja, qualquer coisa, sei lá, se eu colocar um nylon, um ponto de nylon. Então, existe essa reação inflamatória. Então, vem células e elas depositam, é colágeno e fibrina, né, de forma a isolar essa prótese. Então, é isso mesmo. E muitos pacientes, e até médicos, falam assim, ah, a cápsula é fina, eu tirei a prótese, vai ser absorvida. Você acha que é absorvida? O que você vê na sua prática? Ó, na minha concepção, a cápsula não é absorvida. A cápsula é um tecido fibroso, que ela é como se fosse uma cicatriz na pele. Quando você faz um corte, faz uma cicatriz, ao longo do tempo, aquele tecido modifica, mas ele não some, ele não absorve. Aquele tecido fica lá. Então, a cápsula continua no organismo para todo sempre. Talvez uma cápsula muito inflamada não estivesse na mesma espessura ao longo do tempo. Mas ela continuaria lá. É, ela continua, né. Então, é isso que você falou. Ou seja, é um tecido. É um tecido cicatricial, né, com colágeno, fibrina. Então, ela não é absorvida. E na prática, você vê, a cápsula está lá. Passado um, dois, três anos. Então, ela não é absorvida. Pelo menos na prática, a gente vê que isso não ocorre. Daí, dizendo, já que nós somos cirurgiões, né, as indicações mais fáceis... Então, a pergunta é essa, né? Quais são as indicações cirúrgicas, né, de retirar a... Pode falar. Retirada, que eu lembrei de uma coisa importante. Quando as pessoas perguntam sobre retirar a cápsula, que você falou da cápsula ser fina, né, algumas pessoas entendem, não sei, alguns colegas cirurgiões entendem que, quando eu acho que ela é muito fina, eles acabam falando pra paciente que não tem cápsula. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma paciente que não tem cápsula, pra não ser mentirosa, teve um explante que a paciente fez com sete dias de prótese. Ela foi inséria, e aí em sete dias não deu tempo de formar nada ainda, acabou de operar. Mas foi, acho que, o único caso na vida que eu vi, que eu ouvi falar. Então, imagino, eu não sei pra você, mas eu entendo que toda paciente vai fazer cápsula em menor ou maior proporção, mais fina ou mais espessa. Enfim, depende da textura da prótese, do processo inflamatório, do corpo de cada pessoa e das doenças de base. É, é isso, né, Fabiana. Então, aí vem uma outra pergunta que eu até esqueci de falar. Ou seja, em quanto tempo que aparece essa cápsula? Então, eu creio que é algo entre seis e doze meses. Antes disso, por exemplo, sete dias, com certeza não. Ainda está o processo inflamatório da cirurgia. Mas quando elas me perguntam, a resposta que eu dou, isso eu não achei na literatura, mas eu creio que seja entre seis e doze meses. Já peguei um explante com um ano e tinha uma cápsula bem formada já. Eu, na verdade, considero um tempo menor pelo seguinte. A gente não tem, né, esse tempo determinado, tudo científico nem nada, pelo menos não do meu conhecimento. Mas como eu já vi algumas pacientes formarem cápsula em várias situações, não só de prótese, em outros tipos de condição, e cápsulas que foram formadas em 30 dias, então eu entendo que a cápsula da prótese, principalmente se for uma prótese com mais textura, ela se forme mais precoce. Então, com 30 dias, eu já considero que tem cápsula. Eu já, se for aberto, já penso que... Talvez encontre já. Eu dou um prazo um pouco maior, mas provavelmente seja menor e é difícil. Assim, eu pesquisando, a gente não encontra isso aí, né? Não, não tem como precisar. Na literatura. Uma coisa que acho que é bom falar, que é conceitual, é esses temas. Então, assim, cápsulaectomia. É um pouco técnico, quer dizer remoção da cápsula. Ela pode ser total, que tira toda a cápsula, ou pode ser parcial, que tira parte da cápsula. E daí se popularizou esse termo, que é explante em bloco, mas ele não é muito corretamente usado, porque o em bloco, ele vem do termo de câncer oncológico, que tem que tirar margem. Então, se for muito, ou seja, preciosismo, assim, o correto seria, que a gente fala, né? Que pegou, que a explante em bloco seria capsolectomia total intacta. Intacta no sentido que não rompeu, que não abriu, mas os cirurgiões oncológicos, eles torcem na lista quando a gente fala explante em bloco, porque bloco, além da cápsula, teria que ser um tecido viável também, um tecido mamário. Mas, assim, explante em bloco quer dizer isso, tirar toda a cápsula, de modo que ela não rompa. E tirar em peça única, né? É, em peça única. Peça única. É que em bloco, eles não gostam muito desse tema. Então, daí, voltando ao que a gente falou, né? Como a gente, nós somos cirurgiões, quais são as indicações cirúrgicas? Ou seja, que tem uma indicação cirúrgica palpável, que a gente consegue avaliar das capsolectomias totais intactas ou explante em bloco. Então, o que você vê mais no consultório aí, Fabiana? Olha, eu, depois de, apesar de eu não ter pego casos, né? De carcinoma e linfoma também, não, de pacientes minhas, nunca aconteceu, mas eu considero que a cápsula deve ser retirada em todas as situações, porque existem alguns relatos e alguns artigos, inclusive, mostrando casos de pacientes que tinham uma condição clínica estável, não tinham sintomatologia importante e foram fazer a retirada e no exame de patologia é que fez o diagnóstico da alteração. Então, eu, antigamente, não pensava assim, tá? Eu entendi que dava pra tirar, talvez em alguns casos não, antes de eu entender, entrar nesse mundo de saber melhor sobre a doença. Há tempos, já, e hoje, eu penso que a gente tem que retirar a cápsula, mesmo que, numa condição de aderência costal, aderência aos músculos intercostais, que de repente vai colocar em risco a abertura da caixa torácica, você retirar as porções que ficam residuais ou cauterizar as porções. E, hoje, apesar de popularmente falando e na internet a gente sabe muito sobre o linfoma, que é o que mais se fala, já se sabe se tem descrito na literatura científica casos de carcinoma que foram desencadeados pela prótese do implante mamário, pela cápsula do implante mamário. Então, eu costumo falar assim, eu não pago pra ver. Meus olhos não conseguem atingir a leitura de saber se aquele tecido vai ter ou não vai ter tumor. Então, eu prefiro enviar tudo pra patologia imunistoquímica e me resguardar. Eu faço a mesma coisa. Então, exemplo de você, a gente meio que protocolou, meio que padronizou. Então, eu tiro sempre. Então, em bloco sempre que é possível. Porque eu já incorporei isso na cirurgia. Eu gosto de mandar pra anatomia patológica e não aumenta, ou seja, incorporando isso, praticando nessa cirurgia, não aumenta de forma substancial comorbidade, complicações. Então, eu coloco. Mas como cirurgião, se for lendo o livro de cirurgia patológica, as indicações, eu também retiro em todos os pacientes, mas indicações cirúrgicas necessárias, obrigatórias de retirar toda a cápsula, é como você falou, no linfoma na plaza de células grandes, que é um tumor raro, e não é tumor de mama, tumor do sistema imune, então não é da mama. Então, mas aí, tem um cirurgião americano que um dia eu até fiz esse questionamento pra ele. Ele falou assim, que ele não faz capsolectomia, não faz splantium block em todo mundo. Aí, minha pergunta foi, mas como é que você sabe em quem você faz e em quem você não faz? Ele falou, então, no serviço onde eu trabalho, a gente faz biópsia pré-operatória de todo mundo. Então, a gente já sabe quem vai ter alguma coisa e quem não vai. Então, ele delimita dessa maneira como uma pré-operatória. Aqui, a gente não tem essa facilidade. Então, na falha de ter um exame prévio, porque biopsiar todo mundo não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, então, eu prefiro pecar por excesso e retirar em todo mundo. Sim, tem essa questão. Mas, por exemplo, o linfoma, tem que tirar e tem que tirar com margem, tem que tirar com tecido. Seroma, quando é um líquido amarelado, com células mortas, também é melhor tirar em bloco para que não contamine aquele líquido o campo cirúrgico. Contratura. O que é contratura capsular? É quando a cápsula, que é essa pele que envolve a prótese, fica dura. O paciente sente a mama dura. Então, tem graus, que vai de 1 a 4, 4 é o pior, é o mais duro com dor. Então, grau 3 e 4 também tirar, porque é uma cápsula dura, calcificada, e em caso de ruptura. Você tira em bloco para não sujar, para não abrir a cápsula e sujar de silicone em toda essa região. Agora, a questão, e isso é polêmica, e os ativos variam, é tirar a cápsula quando os pacientes têm sintomas que podem estar relacionados à prótese, como doença do silicone, e síndrome e síndrome ásia, que são sintomas que podem estar racionados ao silicone por um mecanismo de autoimune. Então, você já me falou, né, Fabiana? Você retira padrão para todo mundo, né? Sim. Eu entendo que mesmo para quem não tem a doença, vamos pensar uma paciente que não tem alteração imune, tá? E ela, de repente, até é assintomática até esse momento. Se ela tem uma tendência de base genéstica autoimune, eu não sei até que ponto, ao longo do tempo, essa cápsula vai ser gatilho nela. Do mesmo jeito que a prótese faz doenças, no meu caso, fez em sete dias, e tem pacientes que demoram dez anos para desencadear um gatilho autoimune com a mesma prótese, mesmo sem troca, a cápsula, pela própria questão dela ter porções de silicone nela, pela metaplasia que tem, que é a alteração que se faz dentro dela, ao longo do tempo, a longo prazo, eu não sei se isso vai ser gatilho autoimune e, além disso, existem as descrições, né, que não são muitas, mas existem, de casos onde foram desenvolvidos linfomas na cápsula de pacientes explantadas só da prótese. Essa é uma questão grande, né? Então, o que você falou, eu tiro para todo mundo também, porque quando a gente pede anatomia patológica e vai lá o patologista, ele olha, ele vê células que são responsáveis por sistema inflamatório, são gigantes celulares, são células grandes, com silicone dentro. Então, ele vê isso. na descrição está escrito, células gigantes celulares com... Metapresa 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 e com material silicone dentro das células, ou seja, nas cápsulas fica isso. E a pergunta é isso que você falou, ou seja, esse silicone dentro das células a longo prazo vai acontecer alguma coisa, pode dar sintoma, pode ser dar gatilho. Tá, quando a gente fala em retirar em bloco ou não, fazer a cápsula ectomia ou não, o que eu acho que impacta muito a discussão é o seguinte, quando você simplesmente extrai uma prótese, você abre, puxa, acabou a cirurgia. então não tem sangramento, não tem um monte de outras questões envolvidas. Quando a gente pensa em retirar a cápsula, seja ela em bloco ou não, muitas vezes a cápsula está permeada do próprio tecido muscular. E aí nessa retirada, por mais hábil que seja o cirurgião, podem acontecer as retrações e aderências pós-operatórias, é uma cirurgia mais prolongada, é uma cirurgia que vai ter um sangramento, um descolamento maior, então a gente envolve, lógico, que riscos pós-operatórios em relação não só à parte estética, mas em relação às questões de complicações locais maiores do que simplesmente a retirada de uma prótese. E aí, de uma certa maneira, retirar a cápsula é viável, qualquer cirurgião plástica bem formada é capaz e é treinado para isso, a gente sempre fala que não tem especialista, talvez existam as pessoas mais experientes, mas não existe especialista, e eu acho que o que aumenta é essa morbidade do tempo operatório, que lógico que vai demorar muito mais para você retirar em bloco com esse cuidado do que você simplesmente abrir e puxar a prótese, mesmo o poliuretano que é uma prótese que fica bem aderida, que é difícil de tracionar, mas é uma cirurgia muito rápida. Sim, tanto que tem paciente que fala, eu fui com a minha cirurgião, eu fiz com a incisela local, realmente, dá para fazer com a incisela local, mas é outro porte de cirurgia. E acontece que também, para nós, mesmo com muita habilidade e conhecimento, reconstruir uma mama depois que você tira a cápsula é muito mais difícil do que reconstruir a mama se você só puxar a prótese, porque como eu falei, existem alguns casos, com certeza você já pegou também, de pacientes onde a cápsula está permeada de outros tecidos, e aí, na hora que você descola, aquela musculatura que estava permeada, ela acaba sendo seccionada, e aí você não consegue fazer a recobertura como você gostaria para reconstruir todos os tecidos de maneira bonitinha, como seria numa cirurgia tradicional de qualquer outra área do corpo que a gente reconstrói os planos. Então, é mais difícil, na parte da questão, eu falo técnica, não de montar a mama, mas na que saber que você vai correr um risco maior de ter essa aderência e retração que você não teria numa mamoplastia comum, porque não teria esse descolamento com permeabilidade muscular e com tanto processo inflamatório ao redor. Então, é tecnicamente mais difícil, mais demorado, não dá para fazer isso, pelo menos na minha prática com anestesia local. Não faz. É um pote a mais, ou seja, é um procedimento, ainda mais se for debaixo do músculo, pode sangrar, porque o músculo sangra bastante, então, eu prefiro fazer em hospital mesmo, com anestesia geral, entendeu? É mais seguro. Então, a grande questão que a gente colocou, então, eu e a doutora Fabiana nos retiramos em todos os casos, mas a pergunta, sendo crítico, é necessário mesmo? Tem as indicações cirúrgicas, sim, é necessário. Mas, e naqueles casos, eu até dei uma pesquisada, há indícios científicos de que é necessário retirar a cápsula nos pacientes assintomáticas e com cápsulas finas, ou seja, sem indicação cirúrgica, o paciente chega e fala, doutor, eu não quero, vou supor, uma senhora de 55 anos, não tem nenhum sintoma, não quer mais a prótese, pronto. E não tem nenhuma indicação cirúrgica, não tem contratura, não tem seroma, não tem nada. Eu preciso retirar a prótese nesses casos? Qual que é a evidência científica? A prótese não, a cápsula nesses casos. Qual que é a evidência científica? Na verdade, existem duas vertentes. Existem os cirurgiões que defendem, principalmente nos grupos estrangeiros, que defendem que não tem indicação, que aquilo é uma cicatriz que vai ficar ali ao longo do tempo e que nada vai acontecer. Existe a vertente que defende aquilo que eu falei anteriormente, que ao longo do tempo a gente não sabe se aquilo vai ser gatilho. Na verdade, eu não entendo que a cápsula ser fina ou grossa seja mais ou menos importante. O gatilho para quem tem doença autoimune não precisa ser grande, ele pode ser pequeno, porque para a pessoa, dependendo da base genética e da história que ela tem anterior, uma coisa muito pequena pode fazer um estrago muito grande. Então, assim, se você pega, por exemplo, um histórico de uma paciente que ela está assintomática, ela não refere nada e ela tem uma cápsula fina. Mas, não sei, ela tem, de repente, lúpus estável, está em remissão. Você não sabe até que ponto aquela cápsula fina, apesar de ser fina, é um corpo estranho, tem porções de silicone e vai manter, de alguma forma, uma resposta local. A fina é no sentido de um ser para indicação cirúrgica, vamos dizer, cápsula sem contratura. E pacientes sem, vamos colocar assim, só para fazer o advogado diabo, pacientes sem antecedentes autoimunos, hematológicos, não tem nada. Ainda assim... Mesmo na literatura científica não tem consenso. É, não tem. Então, eu levantei, esses estudos são muito inconclusivos, mas alguns estudos levam a crer que, são estudos que não comparam por tanto tempo que nesses pacientes não houve diferença. Mas o próprio autor, ele fala que precisa de estudos de mais longo prazo. Então, esses estudos todos são muito difíceis de fazer, entendeu? São estudos que tem que acompanhar por 10 anos, mas é uma polêmica. É uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta, né? Então, eu e a doutora Fabiana, a gente padronizou, tira todo mundo, na dúvida, tira, sabe? É um tempo a mais, mas resolve. Já está lá na cirurgia, né? Já faz uma coisa mais resolutiva. Então, mas... Está o inverso, né? Existem os estudos que pegam a paciente que tirou a prótese e manteve a cápsula e viram que até aquele momento não desenvolveram nada. Só que, e as pacientes que são relatadas em trabalhos e em pesquisas, elas existem, que elas tiveram o diagnóstico pela cápsula e elas não tinham doença. Foi depois... Elas só descobriram que foi pela cápsula depois que elas tiveram o diagnóstico lá na frente do tumor. Então, ela faz o diagnóstico de linfoma e quando vai se investigar descobre que a base e o tumor primário veio da cápsula da prótese. Mas se os caras que elas tiraram a prótese deixou a cápsula, você está falando? E deixou a cápsula, exatamente. Então... Tem esse argumento, né? que você pode ter 100 pacientes e que uma vai passar por isso. Eu não vou pecar por essa uma. Então é melhor atirar em todo mundo e tentar garantir da melhor forma que todas fiquem protegidas de certa forma e que não tenham pelo menos esse estímulo para tumor ou para doença autoimune futura. Sim, eu concordo tanto que eu faço dessa forma. Mas a gente sempre tem que questionar, ou seja, tem que ter os dois lados, ou seja, eu quero fazer isso desde que tenha um benefício, né? Se algum dia vier um estudo e falar só, olha, não faz diferença nenhuma, um estudo super grande, a gente muda, ou seja, a ciência é assim, entendeu? O meu lema é sempre dizer isso. A gente amadurece ao longo do tempo, a ciência muda ao longo do tempo, a medicina é dinâmica, tudo muda todos os dias, a todo momento, a gente viu pelo Covid. Então, mesmo que hoje eu defenda essa ideia, se uma hora algo comprovar que não, eu não tenho problema nenhum, eu tenho humildade o suficiente para a gente associar e falar, olha, eu achava que era isso, eu acho mais, eu já defendi coisas em relação à prótese que hoje não defendo mais, porque eu não sabia a questão do gel bleeding e tudo mais, e eu aprendi ao longo do tempo e depois de estudar muito. Então, está tudo bem. Ou seja, é importante sempre estar crítico, né? E ir buscando o melhor. Ninguém tem compromisso com o erro, com o errado. Então, é isso. E daí, você falou, então, é isso, eu tiro em todos os casos, a doutora Fabiana está bem, por esses argumentos que a gente colocou, né? Mas vai ter, talvez, algum colega, e realmente, é justo questionar nesses casos específicos, né? Então, é uma pergunta justa. Daí, a cápsula, elas são iguais para todas essas próteses, por exemplo, a prótese silicone texturizada, dá a mesma cápsula da Lisa, que dá a mesma cápsula da poliuretano, por exemplo? Então, isso, eu percebo, tirando os casos que tem contratura, que você sempre vê uma cápsula mais espessa, mais endurecida, com falsificação, nas próteses tradicionais, assim, não quer dizer que é uma regra, mas na maioria das vezes, o poliuretano, ele faz uma reação mais importante, as cápsulas são mais espessas, tem mais processo inflamatório ao redor, tem mais aderências nos tecidos ao redor, diferente das próteses microtesturizadas, que podem até estar espessas e endurecidas, mas elas costumam fazer cápsulas um pouco mais finas, e com um pouco menos de processo inflamatório ao redor. Sua prática é a mesma, você também percebe isso? É, é a mesma coisa, então, eu não vejo muita diferença, aqui no Brasil, não tem próteses lisas, isso aí é mais nos Estados Unidos, mas agora tem essas microtesturizadas, que praticamente é uma lisa, né? Então, aí tem microtesturizado, texturizado, eu não vejo muita diferença, mas as próteses de poliuretano, isso sim, ou seja, operando, eu já falava, essa aqui é de poliuretano, tem uma cápsula mais espessa, esbranquiçada, tem um plano bom, você consegue secar mais fácil, então, assim, na poliuretano, a gente percebe, na hora de abrir, você agarra a prótese, sai pedaços da cápsula, da prótese, então, é uma cápsula que se adere muito, não só à prótese, mas como você se desenvolta, mas mesmo assim, tem um plano bom para tirar. Então, essa é a diferença que eu vejo, e a diferença maior, talvez, em termos técnicos, é se a prótese está na frente ou atrás do músculo. Então, os pacientes já lêem, tem muita coisa disponível, então, vem a paciente, a prótese está debaixo do músculo, já vem com medo, por quê? Porque sabe que é mais difícil, né, Fabiana, o que você acha? Eu acho, sim, mais difícil, principalmente quando a mulher é magra, eu acho que quando a gente está abordando próximo às costelas, existe um risco de abertura da caixa torácica? Existe, mas assim, existe o risco de você sair da sua casa e tomar um raio na cabeça. Sim. Riscos existem, a gente só tem que pesar quais são eles e estar pronto para eles. Eu falo assim, o problema não é as complicações existirem, é você saber lidar com elas. Sim. Então, quando a gente entra para pensar num plano subglandular, você entra um pouco mais tranquilo de saber que você ainda atrás desse plano vai ter uma musculatura protegendo a caixa torácica. E em relação à prótese que está embaixo do músculo, já peguei prótese colada na costela, literalmente, aderida na costela, e tirar uma parte quase da costela junto para conseguir chegar no plano de fazer o embloco, né? Então, eu acho que é um pouco mais difícil, sim. É um pouco mais demorada, sim. Penso que nesse descolamento onde a gente faz embaixo do músculo, não só no intraoperatório, mas o pós-operatório eu não considero igual, porque quando a gente manipular a próxima às costelas, que está mais próxima à inervação, ela tanto pode dar mais questões relacionadas à sensibilidade, né? A perda de sensibilidade pós, dependendo do descolamento, quanto a dor pós-operatória pela manipulação das costelas e dessa região, que é dolorida, sim, porque manipula o periósteo. Então, eu percebo que as queixas de dor são maiores, né? Um pouco mais dificultoso quando é submuscular do que subglandular. Isso não é uma regra, mas para a maioria das pacientes, né? Que eu tive, que acompanhei, foram neste padrão, nesse perfil. É isso. Então, subglandular quer dizer que a próstata está na frente do músculo e submuscular que está atrás do músculo. Então, a próstata fica entre o músculo e as costelas. Então, subglandular é mais fácil tirar, tem menos riscos. Enquanto a submuscular, qual que é o risco temido? É sangramento, porque tem vasos mais calibrosos, tem o músculo e o risco pior é o pneumotólogo. O que é isso? É quando você abre entre as costelas e o ar entra entre o pulmão e as costelas. Ou seja, o ar está fora de onde deveria estar. Isso é perigoso. Isso aí pode causar tosse, pode causar falta de ar. Felizmente, a gente, os 15 anos que eu converso, a gente tenta tirar o máximo da cápsula, mas a gente não vai pôr o paciente em perigo. Então, tem casos que a cápsula, e eu percebi que ela se adere ao periótico. A costela, quando é o músculo entre as costelas, que a gente chama de músculo intercostal, tem um plano. Mas quando é no osso, é uma coisa só, não tem plano, em alguns casos. Aí, o que você faz? Você cauteriza. Cauterizar quer dizer o quê? A gente tem um instrumento que emite calor, então, ele queima. Então, você estatura, você modifica, você queima essa cápsula com silicone. Então, não é mais nem cápsula, nem silicone. é uma forma queimada, é uma forma que está desnaturada. O que eu vou perguntar é assim, doutora, tá bom, existe um risco de abrir a caixa torácica, seria uma coisa que me traria outras morbidades. E se acontecer comigo? Então, eu falo, um cirurgião bem informado, ele sabe como conduzir a abertura do tórax, ele sabe como deve agir, se for necessário, ele vai solicitar auxílio de um cirurgião torácico, de alguém hábil para auxiliar no tratamento disso, vai colocar um dreno, hoje em dia tem drenos mais modernos até do que existiam antigamente, imagino que na época que você se formou também, eram drenos mais calibrosos, mais colocados, e muitas vezes, mesmo que haja essa abertura, existe como não precisar de dreno e fazer uma cobertura dessa área, porque não vai abrir o tórax, não é um buraco, é pouca coisa, mas esse milimétrico acaba que entra esse ar, e aí, normalmente, ele se auto-resolve, ele vai sendo absorvido, ele acaba indo para o tecido gorduroso, vai sendo absorvido, e depois acaba que fica tudo bem, então, a gente tem que ficar tranquilas que quando elas escolhem alguém para operar, esse cirurgião, se for alguém habilitado, capacitado, vai saber o que fazer e se acontecer essa intercorrência. se a gente aprende, então, tem solução, ou drena, ou faz cobertura, ou observa, deixa internado, então, normalmente, é uma cobertura pequena, não é uma abertura grande, não tem razão para ficar alarmado, mas a gente tem que conversar, a gente faz parte das complicações. Teve uma paciente, tem umas perguntas que às vezes passam, mas teve uma que perguntou que o dela não era nem submuscular e nem subglandular, que era subfacial, então, isso é um detalhe, mas para todos efeitos práticos, a gente considera subfacial praticamente como subglandular, então, o que quer dizer isso? O músculo, ele tem uma pele em volta dele, que chama fáscia, então, tem alguns médicos que na tentativa de deixar a prótese mais firme, eles põem debaixo dessa pele do músculo, então, tem a glândula, essa pele que chama fáscia, e depois tem o músculo, mas para todos efeitos, o subfacial é igual ao subglandular, isso aí não faz muita diferença. E eu, particularmente, nunca peguei em nenhum caso de explante dual plane, que seria aquela prótese que está com porção muscular e com porção glandular, eu nunca peguei, não sei se você já teve essa experiência. Eu já peguei, então, o dual plane, quando a gente fala submuscular, normalmente, quer dizer dual plane, que é uma porção, o músculo cobre, a parte de cima, o resto é glândula, porque o submuscular total, só se for uma reconstrução mamária, alguma coisa assim, então, normalmente, a porção de baixo é subglandular, a dissecção vai bem, mas aí, quando você chega na porção superior, que realmente está atrás do músculo, aí, depende do caso, mas pode ser mais difícil retirar ou não. Então, não quer dizer que é debaixo do músculo que não vai conseguir, tem casos que a prótese é debaixo do músculo e a cápsula é espessa e você consegue dissecar bem assim, ou seja, solta o músculo, solta a cápsula da costela, vai bem. Então, é caso a caso, mas sim, tem o potencial de ser mais difícil sim. Desculpa, tinha travado aqui para mim. não. Bom, então, o meu roteiro, era isso, Fabiana, eu acabei com o meu roteiro aqui. Então, me dá as suas considerações, tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Não, isso aqui que está sendo colocado, isso é uma coisa que também acontece bastante de perguntarem. Então, eu utilizo a cápsula para criar uma alça de sustentação interna da biópsia da hiperplasia típica, é aconselhável tirar quando for retirar a prótese. Assim, eu não considero a cápsula para reconstruir uma mama. Na minha concepção, na minha formação, eu não aprendi a reconstruir mamas pensando na cápsula como estrutura para algo. Então, para mim, ter a cápsula ou não ter a cápsula vai me fazer moldar aquela mama de qualquer forma com alguma das técnicas que eu tenho habilidade para fazer. Agora, tem alguns cirurgiões que falam que utilizam a cápsula, não sei exatamente qual técnica utilizam ou para que que eles entendem que a cápsula seria um tecido de sustentação ali da mama de alguma forma. Você já fez a reconstrução de você considerar que a cápsula sustenta a mama? Não, mas eu já vi cirurgião fazendo, acho que em congresso, eu já vi vídeos. Então, muitos cirurgiões consideram a cápsula como uma matriz DMK celular, ADN, barato, que o próprio organismo fabricou. Então, às vezes, eles utilizam a cápsula para fazer o reforço de cobertura da prótese, é mais caso de reconstrução de mama mesmo. Então, quando tem pouca espessura da glândula, eles utilizam a mesma cápsula, às vezes a cápsula dá uma sustentação maior, porque ela é fibrótica, no ponto. Então, eu vi um cirurgião falando que, para ele, a cápsula, ele usa quase como uma matriz dérmica, a celular, que é um produto que você põe para cobrir a prótese, mas é um produto fabricado, comercial. mas alguns cirurgiões, mas quem faz muita reconstrução, eles utilizam, mas porque, ou seja, a experiência deles é câncer de mama mesmo, entendeu? Então, isso tudo é relativamente recente, e a época que eu vi já tem mais de cinco anos. Então, não tinha essa discussão de doença do silicone, simbial. Mas, a cápsula, ela acontece não só em relação às próteses, mas em mulheres que usam expansor, mulheres mastectomizadas que colocam aquela prótese mista que chama Becker, que é metade soro, metade de silicone, também faz cápsula, também tem gel glirinha, é todo o mesmo processo. A proporção que acontece pode ser diferente, mas todas elas vão ter essa resposta. E acho que os casos que eu vi, que eu li a respeito, que eu já estudei, comprovaram cientificamente de maior proporção de doença em relação às cápsulas, a maioria foi de mulheres que tinham algum histórico anterior ou de mastectomia prévia, de algum histórico já na própria mama. mas existem casos de mulheres que não tiveram histórico de mama, que não têm histórico de câncer de mama na família e que desenvolveram de alguma forma algum tipo de tumoração ou linfoma, que acaba que todo mundo entende que é como se fosse um câncer do sistema imunológico, ou carcinoma, sarcoma, enfim, alguns outros tipos de tumor que podem aparecer. Tem uma pergunta interessante aqui, que eu já tive alguns pacientes fazendo essa pergunta. Então, vamos supor, o médico foi lá, tirou a prótese, tirou a cápsula, mas por algum motivo o paciente tem dúvida se realmente tirou toda a cápsula ou o médico realmente fala, olha, tirei o máximo que deu, ficou alguma porção da cápsula. Que exame fazer no pós-operatório depois para ter certeza se toda a cápsula foi retirada. Na minha experiência, não tem nenhum exame, ou seja, faz a ressonância, acho que eu até falei, o doutor Eduardo Fleury é radiologista, até peguei um laudo dele, é impossível dizer o que é fibrose da cirurgia, o que é fibrose da cápsula, o que é um, o que é outro. Então, ou seja, o que eu vejo é que tem que abrir e olhar de novo, entendeu? Mas exame de imagem não dá para saber. O que eu acho que dá para ver que é uma situação que já aconteceu algumas vezes e que eu acompanhei, é a paciente que faz um explante, ela tem inclusive o registro que foi feito em bloco, ela tem as fotos, então ela tem certeza que foi feito. E aí, ela faz uma coleção nessa mama pós-operatória, então ela junta líquido na mama, por várias razões que não vem ao caso aqui na nossa discussão. E aí, este líquido, quando ele acontece de repetição, ele pode formar uma nova cápsula, assim como acontece em cirurgia de abdômen, que era mais frequente de ter cápsula do que em mama. E a paciente, às vezes, questiona, doutora, mas tirou mesmo a cápsula porque eu tenho outra cápsula? Não, a outra cápsula é outra coisa. O seroma, o líquido que junta ali, ele acaba fazendo uma resposta assim como a prótese e o corpo tenta isolar ele da mesma maneira. Então, dependendo de qual é a proporção da formação desse líquido, quantas vezes ele refaz nessa paciente, essa cápsula pode sim aparecer e não é a cápsula da prótese, não é a cápsula que tem silicone. São coisas diferentes porque a cápsula vai se formar em diversas situações do nosso corpo e não só devido ao silicone. Então, bem colocado. é isso mesmo. Os seromas de repetição ou crônicos podem evoluir com uma cápsula, que a gente chama de pseudobúrsa, ou seja, forma mesmo, forma um tecido lá. As pessoas perguntam se o enxerto de gordura, se ele forma a cápsula. Em teoria, o enxerto de gordura não formaria a cápsula porque ele é um tecido autólogo, ou seja, de você para você mesmo, então o corpo não reconhece como estranho e ele é colocado diferentemente da prótese que vem dentro de um invólucro e toda coisa ali dentro de alguma maneira, a gordura ela não vem daquela forma. A gente coloca ela de forma difusa na mama, então não vai formar uma cápsula ou um monte de cápsulinhas. Aquele tecido vai fazer uma fibrose natural do processo cicatricial como qualquer cicatriz do nosso corpo, como é uma cicatriz de cesárea, como é uma cicatriz de um ferimento por trauma. Então vai ter essa questão, mas não é para ter cápsula numa lipa enxertia. Sim, exatamente. E é raro, mas eu já peguei alguns casos, essa é a curiosidade só, de cápsula dupla, ou seja, uma cápsula em volta da outra. E eu não entendi porque isso acontecia, mas eu conversando, isso ocorre pelo seroma, então você põe a prótese e forma a primeira cápsula, daí forma um seroma entre a prótese e a cápsula, um seroma pequeno, mas é o suficiente para empurrar essa cápsula. E ao longo do tempo formar uma outra cápsula mais aderida à prótese, por isso que forma essas cápsulas duplas, mas tira as duas também, é uma curiosidade só. Bom, Fabi, então, não sei, tem alguma dúvida aí que você viu, alguma coisa que você quer falar? Não sei se deixar uma pergunta, eu tenho algumas dúvidas que passaram lá no começo, mas a gente estava com o prazo, então eu acabei, se alguém quiser voltar e deixar a pergunta aqui, ou direto, a gente responde, alguma coisa assim. Sim, sem problema nenhum. Agora, acho que o mais importante é isso, eu acho que a paciente, ela tem que estar tranquila, isso é uma mensagem que eu quero deixar e que é uma mensagem que eu deixo nas minhas consultas, na minha rede social, a paciente tem que estar tranquila e a partir do momento que ela escolhe você para operar com você ou comigo ou com quem quer que seja, ela tem que estar credibilizando que você vai fazer o melhor por ela porque enquanto ela estiver anestesiada, a voz dela vai ser a sua, ela não tem como escolher. Ela credibilizou essa escolha a você. Você faz uma proposta e um plano de tratamento cirúrgico. Ah, pode acontecer uma intercorrência no meio do caminho? Pode. Todo mundo que opera já teve intercorrência, só não tem quem não opera. E se acontecer? Ela tem que confiar que você vai fazer o melhor por ela. Se neste momento ela não confiou isso, se ela fala assim, ah, eu não sei se meu cirurgião vai tirar a cápsula. Então, você está escolhendo o cirurgião errado. Porque se você tem essa necessidade, se você fez esse combinado e você tem dúvida, então você não teve a credibilidade suficiente para a relação médico-paciente ser efetiva e para você ficar tranquila, inclusive em relação às condutas que vão ser tomadas de orientação pós-operatória em relação a tudo que pode acontecer com você. Então, você, ah, doutora, e se meu médico não quiser filmar, tem muita paciente que de longe faz consulta online, mas se meu médico não quiser fazer um vídeo para me provar? Eu falo, olha, eu não vejo problema em tirar uma foto e mandar, porque eu acho que até a paciente quer ver, é uma coisa que a gente tem essa necessidade de entender que tirou aquilo, principalmente quando tem doença. mas não pode ser por meio do vídeo que você vai confiar em fazer a cirurgia, tem que ter todo um outro porém, além de você querer solicitar isso ao seu cirurgião. E se a relação médico-paciente for tranquila e for alguém que realmente você criou empatia e você criou confiança, muito provavelmente você não vai ter problemas no seu cirurgião ou fotografar ou filmar o que for viável dentro do lugar que ele faz o procedimento onde ele opera. Então é isso, é uma coisa que a gente como cirurgião tem que estar sempre lembrando, então não é só ver se o hospital é credenciado, se o cirurgião tem um currículo, se ele é habilitado, ou seja, tudo isso faz parte da tarefa de casa, tem que ver. Mas no fim das contas, além disso, essa empatia e essa confiança, ou seja, essa relação médica-paciente é importante, porque quando a relação médica-paciente ela é forte, ela é saudável, nos casos que tem complicação, e tem complicação e estatisticamente vai ter, ou seja, eu faço seis implantes, vai ter um implante que vai ter hematoma, um implante que vai ter abertura de ponto, vai ter, por melhor que eu faça. Mas se a relação médica-paciente é boa, a paciente vai entender que o médico está fazendo o melhor e que ele vai fazer o melhor para conduzir aquela complicação e fechar, tirar o hematoma. Então, eu já tive, todo mundo tem, as pacientes que eu consegui construir uma relação médica-paciente boa, elas confiaram em mim e, ou seja, conduzia com a complicação, depois de um tempo revisei a cicatriz e ficou tudo bem, em um momento duvidou, questionou, porque a relação era boa, entendeu? ou seja, pergunta, tem que criar essa relação, mas tem que confiar, porque vai ter um momento que, que nem você falou, que ela vai estar anestesiada, ou seja, não vai estar o marido, não vai estar o filho, não vai estar o médico, anestesista, então tem que confiar. Se, e isso é muito, é difícil mensurar, é uma coisa muito subjetiva, não tem como dizer, mas tem que, tem que sentir, tem que confiar, tem que ser uma coisa que ela, ela consegue dizer, ah, esse eu confio, esse não. E é isso. Uma última coisa em relação à cápsula, eu já recebi alguns pacientes de muito longe, pacientes do exterior, que fizeram explante e que o colega acabou jogando a cápsula no lixo hospitalar. E aí dá uma agonia, porque ela fala, foi tirada, mas ele jogou no lixo, tem fotos, às vezes até registrando, mas ao invés de enviar para exame, foi para o lixo hospitalar. Nessa hora, o que fazer? Bom, o que foi para o lixo hospitalar? Já foi para o lixo hospitalar, não tem como pegar de volta, não tem como fazer nada por isso. Então, neste momento, se você é uma paciente que tem riscos, né, e possibilidades maiores de ter tumor, você vai ter que ter um rastreamento, uma investigação, um acompanhamento muito rígido com o mastologista, com o cirurgião plástico, com uma equipe, para realmente ver se isso não vai evoluir para frente. normalmente, acaba que as pacientes evoluem bem e não conheço nenhum histórico de que não foi dessa forma. Mas depois que isso já aconteceu, ah, tem o que fazer? Não. Né, assim, já foi. Já foi. Seja lá por que motivo aconteceu, enfim, mas foi. E aí, a vida tem que seguir em frente e você tem que estar acompanhada por um profissional que você credibilize nas condutas e, né, em todas as posturas que ele vai tomar referentes a você. E a gente, inclusive, né, Ricardo, eu, você, a gente tem outros colegas e amigos, né, mesmo a gente não estando na mesma cidade, quantas vezes a gente não se liga ou não se manda mensagem para um caso difícil para falar, olha, peguei uma paciente assim, o que você acha? Ou pacientes comuns, né, que a gente já teve a oportunidade de um atender e outro operar. Então, porque isso é super saudável e a minha experiência com certeza não é a sua, a gente sempre cresce e aprende coisas novas. Então, é essa abordagem também as pessoas têm que entender que o cirurgião não é ele, Deus, ali sozinho. A gente tem essa maleabilidade, essa estrutura de pessoas que formam uma equipe, vamos dizer assim, né, por trás dos bastidores. Sim. Auxiliam como o doutor Eduardo Freuri, que muitas vezes já liguei, já discuti ressonâncias com ele, enfim. E é isso. É, é o coleguismo, é a vontade de fazer o melhor pelo paciente. Então, conversa, conversa com outras e o outro colega tem uma outra ideia. É isso, ou seja, é assim que cresce que a gente consegue fazer o melhor pelo paciente. Então, Fabiana, obrigado. Obrigado pela participação. Eu e a Fabiana, a gente sempre troca o WhatsApp, a gente está sempre conversando. e tomar que a gente manteia, se quiser, tiver alguma outra ideia de uma outra live, fica à vontade. Sim, vamos fazer. Agradeço muito o convite, acho que, nossa, é muito enriquecedor, porque cada vez que eu converso com algum colega e algum amigo, mesmo a gente tendo já, na vida pessoal, esse vínculo, mas quando a gente discute as dúvidas aqui, a gente sempre aprende, sempre tem uma coisinha que o colega fala, eu acho que eu vou agregar, eu vou prestar mais atenção. Então, o crescimento não é só para as pessoas leigas que estão tirando as dúvidas, para nós como profissionais. Para nós, com certeza. E eu acho que as dúvidas vão continuar aparecendo, porque como é um tema mais novo, que não tem tanta coisa estruturada, que justifique, assim, olha, a doença está reconhecida no Brasil, ainda não, então a gente tem alguns quesitos ainda a serem resolvidos, à medida que eles forem aparecendo, a gente vai ter novas dúvidas. Vai atualizando. sobre o que você falou, e se um dia falarem que não precisa mais tirar a cápsula? A gente vem aqui e fala, sem problema nenhum. Vai discutir de novo e fazer uma live de novo. exatamente. Vai falar sobre isso e está tudo certo. Exatamente. Tá bom? Então, obrigado por todos que nos veram aqui, né? Obrigado, Fabiana. Boa noite e até a próxima, né? Obrigada, boa noite, pessoal, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.